Oito toneladas, gente, de donativos foram de Chapecó para o Rio Grande do Sul. Mas até chegar no estado vizinho, a nossa equipe acompanhou e flagrou muitas dificuldades também por conta das estradas. Eu estou voltando com a Milena Bender, que traz mais detalhes para a gente sobre esse caminho e essas dificuldades todas. Fala, Milena. Muito boa noite para você. Oi, Márcia. Boa noite para ti. Boa noite a todos que nos acompanham no ND Notícias. A nossa equipe foi junto de viatura com a Defesa Civil até o município de Marques de Souza, que fica no Vale do Taquari. Lá foram entregues, então, oito toneladas de doações. A gente tem imagens também agora no percurso, logo após o município de Soledade, que fica na BR-386. Algumas dificuldades foram encontradas e foram apenas os primeiros problemas. Sobre a rodovia, alguns bloqueios para a reconstrução do que a chuva havia levado. Caminhões e máquinas tentam retirar a lama e também as árvores que ficaram sobre a pista. Além disso, em quase todo o trajeto, bloqueios nas estradas. As equipes de obras estão fazendo também um trabalho de contenção. Até porque o excesso de chuva nessa região levou parte do barranco, trazendo muito perigo para quem transita na rodovia. Para se ter uma noção, na região do Vale do Taquari, em poucos dias foram cerca de 800 milímetros de chuva. É muita água, então, que despencou lá no Rio Grande do Sul. Até o momento, Marques de Souza tem o registro de uma morte e duas pessoas desaparecidas. Então, o nosso relato desse trajeto que foi percorrido pela nossa equipe, juntamente com a Defesa Civil, para levar essas duas doações até o município de Marques de Souza, no Vale do Taquari. Retorno com você ao estúdio. Obrigada, Milena, pelas suas informações. Uma boa noite.